Professor, fala aí. O que aconteceu aí? Porra, o que aconteceu? Aconteceu um desastre, tô brincando, cara. Infelizmente, tivemos o jogo da Inferno na mão ali, 15h13 pra frente, dava pra gente ter fechado. Acho que a gente teve um jogo difícil, né? Umas falhas individuais, duas minhas, inclusive, no começo do CT, que deixou o jogo mais difícil. E aí depois, pelo menos na minha perspectiva, tive dois rounds legais, teve o que eu deixei o cara passar com a C4 e tal, foi bem bacana. Teve o round também que eu lembrei de uma preparação da Imperial. Eles têm uma taxa que eles vão lopar uma boca do corner da banana e eles correm nela. É um negócio meio doido. E eu lembrei, eu tava desde a preparação falando o que eles iam fazer. E essa eu tava B, acertei. Então assim, teve o começo de Ralf de CT, eu dei uma falhada ali individualmente. Depois, no final do Ralf de CT, deu pra ajudar com esses dois rounds. E aí o TR, a gente foi convincente, né, cara? Foi indo, foi indo, foi indo. Acho que lá pro 13x11, eles começaram a ganhar bem as brigas da banana. Duas vezes consecutivas, um pouco de azar. Teve uma que o KS foi pro domínio, eles jogaram duas HS de imediato. Deixou ele com 20 HP, assim, coisas que quando bate certinho fica difícil. E no 15x13 pra frente, a gente tinha o jogo ali, mas a gente não soube pressionar o cara da B o suficiente pra tirar as granadas dele. E aí ficamos no 35x15 pra frente, a Cal teria que ter sido outra. Rolou ali alguma comunicação do time de fazer o Zek B, eu teria que ter abortado. Pra talvez ter uma chance melhor, né? Mas aí tava uma situação difícil já por ter errado. E aí no overtime também começou um clash um pouquinho ali de... O que a gente podia fazer, faltou um pouco de calma. Time novo é isso daí, né? Tem muitas ideias diferentes, tem muita gente querendo ajudar. Tem muita gente que acha, que sabe ali no momento do jogo como vencer. E assim, o meu estilo de passar taxa, de jogar, é realmente essa colaboração, né? Não é uma coisa de só do jeito que eu vai ser. Porque isso tira muito a participação do jogador, né? Então a gente vai ao pouco se encontrando esse equilíbrio. Overpass a gente vem jogando bem. Assim como na Imperial a gente vem jogando bem overpass aqui na FURIA. Mesmo com pouco tempo de treino a gente já conseguiu fazer uns mapas legais. Foi por pouquíssimo mesmo que a gente não fez mais ponto de TR. A gente ficou ali com só 5, mas sem o pistol. E a gente poderia ter feito um 7, 8, onde ficou vários 2x2 que não saíram, né? E aí o CT no overpass, o pessoal deles tava bem. Eles tavam ganhando as brigas. A gente teve algumas chances, mas aí não clicou mesmo esse CT. Não tava muito bacana. E agora a gente vai continuar os treinamentos, né? Porque foram 20 dias só de time ainda praticamente. O primeiro campeonato não foi como a gente queria. A gente queria ter ganhado essa vaga, mas não tem tempo pra lamentar, né? Já montei times muitas vezes. Já teve time que a gente tomou os 6x0. E na sequência a gente tava lá chegando em final logo depois. A gente sabe da capacidade que tem. Sabe que não estamos jogando perto do que a gente pode jogar. A gente vem treinando melhor. Mas é só o campeonato que pode dar esse momento de tensão. Você perceber que durante a tensão, muitas vezes a gente vai fazer alguma estratégia que é bem sincronizada. E rola ali um pouco de afobação pra fazer as granadas. E isso meio que estraga os times. Então no campeonato essas coisas aparecem. A gente pode falar sobre elas e ir arrumando pra que a gente tenha mais efeito depois. Tô feliz pra caralho jogando com os caras. Jogam muito bem. Muito gostoso. O clima é super bom. Ninguém pra baixo. Ninguém derruba o companheiro, sabe? É gostoso de jogar. Então muito triste com a derrota, obviamente. Mas cabeça erguida porque a gente vai voltar mais forte. Já já tem campeonato lá na Arábia, se não me engano. Falta pouco tempo. E depois tem mais um campeão ainda. Eu ia falar isso. Dia 18 agora, acho que é dia 16 ou 18, né? 16. Na Arábia. Dia 16. Aí vocês já saem aqui? Amanhã já voltam pra Malta pra treinar? É esse o planejamento? Acho que o pessoal tá vendo se a gente fica treinando aqui ou se volta pra Malta. Mas sim, a gente já volta e continua no bootcamp aqui pra gente ir arrumando as coisas que apareceram agora com esse campeonato. E já jogar esse da Arábia, que vai ser um supercamp também. E depois tem um terceiro campeonato ainda antes da gente fazer uma pausinha. Acho que é isso, Fallen. Pô, embora, né? Todo mundo queria ver aí, de jogar na Fúria. Então, embora o resultado não foi tão bom. Sim. Acho que, pô, é da hora continuar aí e bola pra frente, né? É isso aí. Valeu demais pra você que tá torcendo aí, galera. Sei que a gente tá, né? Naquela vontade de ir super bem, né? Quem que não tá, né? Tá todo mundo aqui tentando. A gente é um time que tem que encarar a realidade, né? Um time novo. A gente não sabe se vai clicar. Putz, se de repente é o melhor time do mundo de primeira. As chances são muito baixas, né? É igual ganhar na Mega Sena. Você não precisa de trabalho, né? Não dá pra desminosprezar o fator trabalho e o fator tempo. Eles importam muito no competitivo. Então, a gente vai continuar trabalhando firme. O grupo trabalha bem. Tá gostando pra caramba de trabalhar com o Guerri também. Acho que ele é super inteligente. Ele assiste super bem os treinos. Ele anota as coisas que estão acontecendo. Ele tem sempre inputs legais. Então, com essa metodologia de trabalho, do que eu conheço, costuma vir bons frutos, né? Então, é dar tempo ao tempo e continuar trabalhando duro, sem perder aí a animação. É isso. Valeu, professor. Obrigado. Boa sorte. Obrigado, Faren. Obrigado aí, rapaziada. Obrigado, torcida, hein? Obrigadão pelo suporte. Já tem outro. Foi mal aí não conseguir fazer os resultados que vocês esperavam. A gente também queria mais. Mas faz parte. Tamo junto, Monsara. Obrigado. 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 Obrigado.